Tá desesperado com o raciocínio lógico para o concurso do TRF4? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática pra Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago pra vocês uma super dica de raciocínio verbal para o concurso do TRF4, Foco Banca FCC. Repete aí, com a energia lá em cima. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos, conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de iniciarmos a nossa dica MPP, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Vai lá. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. É o famoso sininho. Por quê, pessoal? Sempre que entrarmos aqui com um vídeo, né? Rolar uma publicação, tal, no canal, vai chegar aí no seu e-mail pra você. Então, é importantíssimo. Você que está estudando pro TRF4, você que quer mais conteúdos. Pô, Marcão, quando é que vai ter o próximo vídeo, cara? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Legal? No final, a gente troca uma ideia sobre lista VIP, sobre o curso do TRF4. Ah, Marcão, eu estou interessado em comprar o curso de vocês. Então, segura a onda que no final a gente troca uma ideia. Beleza? Vamos lá pra nossa dica MPP. Está aqui as minhas redes sociais. Troca o lápis e sigo de volta meu Instagram e minha página no Facebook. Agora, é de verdade. Vamos à nossa dica. Caneta e papel na mão. Simbora. Engole o choro e vamos que vamos. Está aí. A frase que corresponde à negação lógica da afirmação. Se o número de docinhos encomendados não foi suficiente, então a festa não acabou bem. É. Pessoal, a Carlos Chagas, a famosa FCC, ela adora a negação do centão. Marcão, qual é o macete? Qual é o bizu? Anota aí. Pra negar o centão, você vai usar o mané. É simples. O mané. O que é o mané, Marcão? Passa a visão aí pra gente. Mantenha a primeira e nega a segunda. Negação do centão. Qual é o bizu pra negar o centão? É o mané. Ó, é o mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Simples assim. É só você não inventar. Negação do centão. Mané. O que é o mané, Marcão? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, já tá tudo aqui, ó. Mantenha a primeira. Aí você vai manter aqui, ó. O número de docinhos encomendados não foi o suficiente. Mantenha a primeira. E, ou seja, agora vai acontecer uma troca. Eu vou tirar o centão e vou colocar o E. E, nega a segunda. Então, eu nego a segunda parte. A festa não acabou bem. Ó, negar é inverter, ó. A festa não acabou bem. Como é que vai ficar a negação? É o contrário. A festa acabou bem. Então, lendo agora a negação, ó. Nem sujou a prova. Nem sujou a prova. Ó, lendo a negação como um todo. O número de docinhos encomendados não foi o suficiente. E a festa acabou bem. Vamos olhar a opção que tem essa estrutura. Pode ser a letra A? Não, porque ele colocou o C. Pode ser a letra B? Sim, é a letra B. Tá? O número de docinhos não foi o suficiente. Mantenha a primeira. E, ó, E. Negou a segunda. A festa acabou bem. Gabarito, letra B de bola. Legal? Gostaram da questão? Dá o seu gostei aí. E presta atenção agora no recadinho que eu vou passar para vocês. Pessoal, você que está estudando para o TRF4 e gosta do nosso trabalho, né? Já está até perguntando aí, Marcão, quando é que é o lançamento do curso? Tal. Preste atenção nesse recadinho. Pessoal, vamos lá. Na descrição do vídeo, colocamos a nossa lista VIP. Então, entre para a nossa lista VIP. Por quê? Entrando para a nossa lista VIP, você vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Toda quinta-feira. Quinta-feira é um dia especial. É dia de resumão MPP. Mas só será contemplado, com esse resumão, a galera da lista VIP. Se parássemos aqui, já seria sensacional, né? Só, pessoal, só que, vamos lá. Entrando para a lista VIP, você está credenciado a assistir o nosso aulão de lançamento do curso do TRF4. Vamos fazer um lançamento, um aulão privado de lançamento, somente para a galera da lista VIP. E nesse aulão, vai rolar um descontinho, vai rolar uma pré-venda, somente para essa galera. Então, pessoal, você que está interessado, entre para a nossa lista VIP. E tudo por e-mail. Vai chegar no seu e-mail, as informações sobre esse aulão e um link. É um link da aula, somente para a galera que estiver na lista VIP. Não tem ideia. Vai chegar aí no seu e-mail o link dessa aula e o dia, tudo mais, tudo certinho. Semana que vem, a gente vai fazer um outro aulão de divulgação. Fiquem atentos aí. Se eu não me engano, esse aulão vai ser na quinta-feira, dia 13 de junho. Vai ser na quinta-feira. Fiquem atentos que vai rolar um aulão para a gente trocar uma ideia. Uma ideia mais fina sobre esse assunto. Mas eu já estou antecipando para você entrar para a lista VIP. Show de bola? Recadinho dado? Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. É muito simples. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Instagram, Facebook, Facebook, enfim. Até no próprio vídeo tem os comentários. Ou através da nossa central de atendimento. Temos um WhatsApp. Também está aqui o número para você. Não esqueça de colocar o 021, que é o código. Legal? Recadinho dado? Cara, compartilha esse vídeo. Vamos nessa corrente do bem. Vamos ajudar o maior número de pessoas. A nossa missão aqui é essa. É ajudar as pessoas a transformar os sonhos em realidade. Transformar a vida das pessoas. Isso não tem preço. Quando eu estou na rua, estou na rua, encontro um aluno que vem falar comigo. Cara, é foto, é abraço. Por quê? Transformação. As pessoas chegam aqui com pensamento. Depois do contato com o método. Vendo que o impossível é possível. Cara, tudo muda e é transformador. Beleza? E você vai ajudar. Primeiramente a você. E depois você com certeza vai ajudar a sua família, seu filho, enfim. Cara, isso não tem preço. Vamos juntos nessa corrente do bem. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.